Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks e Visa Infinity Aeterno o duelo dos grandões aqui no nosso canal. Vocês sabem muito bem que desde quando o canal nasceu nós criamos esses duelos de cartões de crédito, comparação que eu faço com os cartões através dos nossos vídeos pelo YouTube e vocês sabem muito bem que a nossa comparação é uma comparação eficaz junto aos cartões porque eu coloco ponto a ponto, benefício por benefício e eu não trago nenhum ponto estratégico para um ou para o outro é simplesmente a verdade que acontece dos cartões, como porque eu tenho todos os cartões de crédito praticamente do Brasil então aqui você pode confiar literalmente no que eu estou dizendo para vocês nós já comparamos o Visa Infinity Ducks com o Visa Infinity Santander Limited, onde o Ducks levou a melhor e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens e além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo gente, conforme pedido no canal, os inscritos e membros então vamos comparar mais uma vez agora o Visa Infinite Ducks e o Visa A Eterno nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e você sabe, há mais de 7 anos e meio na plataforma do YouTube com vocês gente, vamos começar pelo A Eterno então, bora lá? vamos começar pelo A Eterno o Visa Infinite A Eterno, ele é emitido pelo Banco Bradesco a renda mínima para contratar o A Eterno é 75 mil reais e um limite pré-aprovado de 150 mil reais ou seja, um cartão dificílimo para você conseguir o Visa A Eterno a anuidade do cartão é 1.848 reais em 12 parcelas já a pontuação do Visa A Eterno é 4 pontos a cada dólar gasto tanto nacional quanto internacional e lembrando que os pontos do A Eterno nunca expiram e são transferidos automático para a Livelo da Livelo você pode fazer um mar aí de transferências para os parceiros da Livelo você pode solicitar até 5 cartões adicionais inteiramente grátis junto ao Visa Infinite A Eterno do Bradesco e a partir do sexto o cartão é cobrado 50% da anuidade do titular para o sexto adicional então a partir do sexto já é cobrado 50% da anuidade ok? bem, o cartão tem acessos ilimitados a salas Lounge Bradesco além de sala VIP Ambar Lounge e VIP Club que são parceiras do Bradesco também dando ao cartão ilimitado acessos o cartão também tem acesso ilimitado a salas VIP através do Lounge Key o titular, os 5 cartões adicionais e 12 convidados por ano já no Dragon Pass o cartão tem acesso ilimitado o titular, os 5 cartões adicionais e 12 convidados por ano ou seja, é um cartão interessante para você pontuar legal 4 pontos por dólar gasto tanto nacional quanto internacional e também acessos em salas VIP praticamente você estaria muito bem servido de salas VIP tanto no Brasil quanto fora do Brasil através do Dragon Pass ou do Lounge Key uma porque esses dois benefícios se complementam um com o outro onde não aceita Dragon Pass praticamente aceita Lounge Key onde não aceita Lounge Key praticamente aceita Dragon Pass com exceção de uma sala ou outra que precisa ter o Priority Pass mas de antemão é um ótimo cartão, excelente cartão o A Eterno do Bradesco o spread do cartão para compras internacionais varia entre 5,5% a 6% dependendo aí das operações cambiais então o Bradesco utiliza o dólar comercial como base para converter aí as suas compras internacionais tem mais o IOF que é 4,38 para 2024 então seria 4,38 mais o spread e a diferença do spread aí da conversão do dólar então seria essas operações que o cartão Bradesco A Eterno tem para você além de todos os benefícios do Visa Infinity também o Visa Fast Pass onde você passa no aeroporto de Guarulhos terminal 2 e terminal 3 mais rápido pelo raio-x usando o seu Dragon Pass o aplicativo Visa Airport Companion as dúvidas acontecem o seguinte quando fala de sala VIP do Visa Infinity a sala Visa Infinity é diferente da sala do Mastercard Black que o cliente mostra que o cartão Mastercard Black tem acesso ilimitado àquela sala mesmo não tendo acesso ao Lounge Key e o Dragon Pass ou Priority Best porque o Mastercard Black não tem esse benefício tem apenas o Lounge Key no entanto, o Visa Infinity não tem essa mesma regra de usar o cartão só mostrar o Visa Infinity e entrar na sala da Visa Infinity não é assim a sala Visa Infinity utiliza o benefício do Visa Airport Companion que é o Dragon Pass então o seu cartão precisa ter acesso gratuito para você usufruir de graça caso contrário, você vai pagar entre 32 a 49 dólares para acessar a sala Visa Infinity tá certo? bem, o Visa Infinity é eterno não tem nenhuma bonificação de pontos contratando o cartão ele é feito de metal exclusivo também muito bonito por sinal e um cartão muito desejado principalmente pela pontuação máxima de 4 pontos pelos benefícios de sala VIP lá onde Key, Dragon Pass ilimitado e também pelo programa de fidelidade Livelo tá certo? então esses são os pontos principais que o cartão traz que o pessoal busca por ter esse cartão que seria então novamente as salas VIP os pontos e o programa de fidelidade além dos pontos nunca expiraram bem, o Visa Infinity Ducks quando você contrata o cartão você tem aí 10 mil pontos de entrada junto ao cartão bônus ao Curtaí que é o programa de fidelidade do BRB Ducks o cartão também é feito de metal exclusivo para o BRB o cartão a renda mínima para contratá-lo é 20 mil reais e também você tem aí um limite mínimo pré-aprovado de 50 mil reais como o Bradesco ele tem as regras básicas que a renda mais limite o BRB também tem que é 50 mil de limite mais 20 mil de renda no entanto usa-se a base de relacionamento reciprocidade o Bradesco é a mesma coisa não adianta você ter 75 mil de renda e um limite pré-aprovado se você não tiver relacionamento o banco não vai te aprovar de cara um cartão desse tipo sem criar um histórico de vínculo o BRB Ducks é a mesma coisa então praticamente os dois empatam se você olhar pelo jeito de buscar o cartão em termos de entrada o cartão do BRB ganha pelos 10 mil pontos que o do Eterno não ganharia a anuidade do BRB é menor do que no caso o Eterno então 1680 contra 1848 e também o cartão BRB ele tem aí as principais carteiras digitais como também o Eterno tem também o Visa Infinity Ducks ele tem a pontuação máxima de 5 pontos nacional 7 pontos internacionais independente de onde você vai gastar o cartão com o cartão então é 7 pontos em qualquer lugar que você comprar fora do Brasil e 5 pontos no nacional dentro do Brasil compras nacionais 5 pontos os pontos do cartão nunca expiram também junto ao programa curta aí onde você pode transferir para Latam, Azul, Smiles, Tap, Miles Go e também agora ao Acor que é o programa de hotéis exclusivos aqui que nós temos e além disso o cartão comprando no shopping no marketplace do BRB no curta aí você ganha 3 pontos a cada real gasto usando o Ducks como o principal cartão de compras além disso também o cartão tem um vasto acesso em salas VIPs como o BRB Cowork em Congonhas e também Santos Dumont no Rio de Janeiro além das salas VIPs que tem em Brasília nacional e internacional e também em Goiânia além também dos acessos aos estacionamento coberto exclusivo para clientes BRB Ducks 4 diárias gratuitas ilimitado por ano mais 4 diárias por mês que você pode usar usando o cartão do BRB Ducks além disso o cartão tem acesso ilimitado as salas do lounge aqui o titular os adicionais são 4 adicionais grátis e também 3 convidados ilimitados por visita já no Priority Pass o cartão tem acesso ilimitado para o titular os adicionais são 4 e 3 convidados ilimitados por visita já no Dragon Pass o Visa Airport Companion o cartão tem acesso ilimitado para o titular os 4 cartões adicionais sem anuidade e também com 3 convidados ilimitados por visita junto ao Dragon Pass o cartão te dá 4 cartões adicionais inteiramente grátis junto ao pedido dos cartões você pode solicitar aí 4 cartões gratuitos junto ao BRB que não terá anuidade então essa é a nova regra do cartão Visa Infinity Ducks para você o spread do cartão é 4% mais o IOF que é 4,88 diferente do Bradesco que é 5,5 a 6 o BRB é 4,88 de IOF quando a gente compara os benefícios além do Visa Airport Company Dragon Pass prioridade de pé salas BRB Co-Work sala VIP Club além de ter também os benefícios de você poder usar no Visa Fast Pass você usando o cartão Visa Infinity através do Visa Airport Company você tem acesso livre aí a sala do Terminal 2 e o Terminal 3 no aeroporto de Guarulhos para você poder usar mais rápido pelo raio-x aquele Visa Fast Pass da Visa a sala VIP e Visa Infinity é a mesma regra que eu expliquei para vocês do Eterno bem quando a gente compara um com o outro e observa benefício por benefício a gente enxerga claramente o poder que o Ducks tem anuidade inferior ao Eterno pontuação de entrada 4 adicionais sem anuidade com todos os benefícios que tem o titular Priority Pass Lounge Kit Dragon Pass Spread inferior pontuação maior mais acesso em salas VIP então um exemplo para você entender o cliente que tem apenas um cartão de crédito do BRB no caso do Ducks ele estaria bem servido ele teria todos os benefícios em um só cartão você poderia ter até mais um cartão de crédito que agora o BRB está com a campanha de ter dois cartões e pagar uma anuidade só você pode solicitar o cartão Black do Bradesco Mastercard Black Millennium e não pagar a anuidade dele enquanto o Visa Infinite Ducks estiver ativo então você teria a isenção dos dois cartões o Mastercard Black e o Visa Infinite do Ducks e a anuidade do Ducks se isenta por gastos se você gastar entre 20 mil a 34.999,99 você isenta 50% da anuidade do Ducks já para gastos iguais ou superiores a 35 mil reais você isenta 100% a anuidade do cartão Ducks bem como você pode ver o cartão ele é mega ultra exclusivo mesmo pontuação boa pontos que não inspiram programa de fidelidade considerável juntamente a IATAP que é um por um a pontuação interessantíssimo Latam Azul Smiles um por um e para a AACOR três pontos e meio da Curtaí para um ponto para a AACOR que é a mesma situação da Livelo ou seja o BRB e a Livelo empatam tecnicamente na conversão de pontos para a AACOR já em salas VIP você observa claramente que o BRB tem um poder maior em salas VIP contra o AETERNO o ponto principal aqui é que os dois cartões são excelentes o Ducks tem uma vasta vantagem referente ao AETERNO porém quando você olha assim claramente o uso no dia a dia do cartão você não sente tanto isso que é 5 pontos contra 4 e acessa em salas VIP onde qualquer um pode entrar então eu vejo assim são dois ótimos cartões nosso ranking eles estão entre os 10 maiores do Brasil o Ducks em primeiro lugar e logicamente que o AETERNO ele também aparece entre os melhores do país então nós estamos diante de dois ótimos cartões de crédito logicamente que o Ducks leva uma vantagem referente ao AETERNO principalmente em compras internacionais que aí você vai pagar mais caro usando o AETERNO e o Ducks ganhando mais pontos e pagando menos então logicamente que isso leva em consideração em termos de salão VIP você observa que o Ducks tem uma quantidade maior é o único cartão do Brasil com todos os programas de fidelidade ainda né então nós temos aí uma anuidade inferior temos mais benefícios e tá aí pra vocês o comparativo dos dois cartões de crédito logicamente que o Ducks leva maior logicamente que o Ducks ele tem uma ligeira vantagem aí né referente ao AETERNO mas de novo eu falo pra vocês que quem tem o AETERNO está muito bem servido quem tem o Ducks está muito bem servido eu aconselho sempre ter um cartão não ser refém de um banco só um cartão e mais um outro cartão quem tem o Ducks sugiro ter mais um cartão a bandeira Mastercard né e quem tem o AETERNO eu também sugiro ter apenas o AETERNO com mais uma bandeira Mastercard que estaria muito bem servido ou como o Bradesco trabalha com o Priority Pass através do Elo Diners quem teria o Elo Diners e teria o AETERNO estaria muito bem servido também que no caso onde não poderia usar o Launch Key e o Dragon Pass teria como um backup aí o Diners do Bradesco pra suprir tá então considero aí dois ótimos cartões o AETERNO e o Diners do Bradesco caso queira ter um não do Bradesco quer buscar um outro cartão que tem o Priority Pass a Porto Seguro Visa Infinity também seria excelente 10 acessos ao Priority Pass também um ótimo cartão pra você que pontua até 3,5 pontos por dólar gasto e já o Dunks ele tem todos os benefícios em um só cartão eu sugeria pegar um cartão Black talvez de uma cooperativa pra cumprir aí um Spread inferior ainda menos que 4 né e não precisa nem ser limitado mas um cartão Black que seria legal aí talvez um Black do Cicobi que o Spread é 0 né um CIS Prime Black que o Spread é 0 né um Black do Unicred que também o Spread é 0 eu buscaria sim para combinar com o Dunks um cartão de cooperativa como eu faço hoje eu tenho o Dunks e tenho o CIS Prime tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Fabrício Nascimento um grande abraço Éder dos Santos um grande abraço Marcelo Chen um grande abraço Tiago Marlon um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus um grande abraço um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma